A ação foi registrada por uma das câmeras de segurança da loja. O ladrão, identificado como José Ribamar Nascimento Souza, de camisa roxa, aparece observando os celulares a princípio. Logo em seguida, ele chama o comparsa Douglas Ramos da Costa. Os dois conversam e Ribamar pega um aparelho celular na vitrine e logo depois coloca no bolso de trás da calça. Os dois vão até o caixa, não pagam nada e logo depois deixam o estabelecimento comercial. Os três criminosos são de Santo Antônio do Descoberto, que fica no entorno do Distrito Federal. Eles saíram da cidade natal e vieram para Jatai. Antes mesmo de chegar aqui na cidade, passaram em Rio Verde e furtaram duas lojas, conseguindo subtrair dois aparelhos celulares. Aqui em Jatai, fizeram o mesmo. Passaram na primeira, furtaram um aparelho de 3 mil reais e logo depois foram até a outra loja. E lá, mais dois celulares, no valor de 1.300 reais cada um. De acordo com as investigações, a polícia descobriu que dois deles cometiam os furtos. E o terceiro, identificado como Davi Pires Silva Rabelo, ficava no carro esperando o momento da fuga. Nós começamos a fazer um levantamento. A princípio, nós identificamos o veículo que eles estavam usando. E a partir disso aí, nós conseguimos fazer a ligação do proprietário desse veículo com os outros dois indivíduos. Descobrimos, então, que o proprietário do veículo também havia estado aqui em Jatai, já que eles são de Santo Antônio do Descoberto, para trazer os outros dois que praticaram efetivamente a ação de subtração dos aparelhos celulares. A partir daí, conseguimos fazer uma ligação deles com fatos que aconteceram também na cidade de Rio Verde. Inclusive, no dia que eles agiram aqui na volta para Santo Antônio do Descoberto, passaram em Rio Verde, praticaram um furto em uma loja lá, furto de celular também. E também foi identificado que quatro dias antes eles haviam estado lá em Rio Verde também e praticado outro furto onde foi levado um outro aparelho celular. Os três criminosos foram indiciados e vão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Cada um pode pegar até 10 anos de cadeia. Porém, eles seguem soltos em Santo Antônio do Descoberto. Eles foram só indiciados. Nós estamos avaliando ainda, principalmente a questão do José Ribamar, para ver se a gente faz um pedido para o judiciário, considerando que ele já tem antecedentes. Não são considerados foragidos porque tem endereço fixo, né? Foram ouvidos principalmente na investigação lá de Rio Verde, que nós aproveitamos ela na nossa investigação aqui, tem endereço fixo. E agora foi encaminhado para a justiça, onde certamente o Ministério Público vai oferecer ação penal contra eles. E agora foi encaminhado para a justiça. Em vez da questão, temos essa questão que se aproximaram pela das 700 cenas움이 da grande beschimentar.